O que nós esperamos do Ministério Público nesse segundo seminário é que ele possa fazer uma atuação conjunta com os defensores estaduais em combate a violações de direitos que estão acontecendo nas comunidades e o racismo ambiental e institucional que nos acerta em todas as comunidades do Brasil. Essa atuação a gente pede para que eles façam cumprir a Constituição Federal e as leis existentes. Nós temos muitas leis, nós precisamos é que elas sejam cumpridas, porque só assim nós vamos acabar com o genocídio que acontece da juventude negra, tanto urbana quanto rural, e a violação de direitos das comunidades na zona rural. O que esperamos do Ministério Público Federal nesse segundo seminário? Que ele possa trabalhar em conjunto com os defensores estaduais para combater as violações de direitos das comunidades quilombolas. Obrigado. Obrigado.